Você morava no meu coração E o tempo todo a sábio estava em suas mãos Pra entrar e estar com você E você é o que tem em mim Você foi despejada do meu coração Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você é boa! Levanta a loucinha! Cheio o pé do céu! O nome é Daniel! O nome do forró! Vai mais! Dividindo o forró aqui hoje! Muito bom! Você morava no meu coração E o tempo todo a sábio estava em suas mãos Pra entrar e estar com você E você é o que tem em mim Você foi despejada do meu coração E o tempo todo a sábio está em suas mãos Você foi despejada do meu coração E o tempo todo a sábio está em suas mãos Você foi despejada do meu coração E o tempo todo a sábio está em suas mãos Eu vou acessar a lua da rosa! E o tempo todo a sábio está em suas mãos Eu vou acessar o que teve uma taia e não era o que tem em mim Vá mais! Eu vou acessar o que é meu coração E a lor do cão! Eu vou acessar o que eu acho! Ficou do meu coração E o que eu acho! Eu quero acessar o que eu acho! Mano, você tá pedindo alguma antiga das antigas? Você tava cantando um monte de música aí das antigas, né? Aquela música do Robério lá, Oi, 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 Oi. O Tony Ginaldo, o Robério? Sim, sim. O Tony Ginaldo lá. Manda um alô aí pra Gesso Miranda que tá filmando. Cadê o Gesso? Gesso Miranda. Gesso Miranda. Um abraço, Gesso. Já tamo junto ontem à noite. Juntos, o Robério. Olha o Robério aí, vai. Vamos lá, galera. Eu vi o Robério do Sérgio.